Hoje em dia todo mundo publica conteúdos e todo mundo tem seguidores. Tem muitos famosos influenciadores por aí que a gente nem sequer conhece. Talvez por não estar na mesma bolha que eles. Eita, como você se sente quando você faz um gol? No dia das crianças, o atleta do Flamengo, o Arrascaeta, respondeu algumas perguntas da criançadas numa coletivinha. Arrascaeta, quanto que você fez na sua carreira? E uma das crianças perguntou para o jogador se ele conhece o Bruno Mars. Arrascaeta, você gosta do Bruno Mars? Você acredita que o Arrascaeta disse que não o conhece? O Bruno Mars é um cantor, é um cantor. O Bruno Mars. O Bruno Mars não conhece. Bruno é cantor e compositor americano. Apenas em uma rede social, o artista já soma mais de 30 milhões de seguidores. E você, conhece o Bruno Mars? Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau! Tchau!